Música Feliz náticos! Desse jeito assim, porque? Porque eu tô pintando a minha mesinha Então resolvi parar um pouquinho pra poder fazer a minha culinária E hoje eu troco pra vocês Um prato maravilhoso Que eu gosto muito de comer com galinha frita Com carne assada, né? Que é o meu Feijão Tropeiro E esse aqui eu fiz com feijão branco Tá, meninas? E tá uma delícia Acabou de sair do fogo Então um arroz branquinho, uma saladinha vinagrete Um feijãozinho Hum... Está tinino, tá bom? O vídeo deu pra vocês o passo a passo E esse foi o nosso último vídeo do Veda Cumprir o combinado com vocês Tá bom? Trouxe bastante receitas Pra vocês Então eu estou de parabéns Ah... Meus pincéis estão aqui Porque eu tô pintando a peça Tá, então eu coloquei aqui Porque eu tive que tirar alguma coisa do meu lugar Então vai ficar assim Ficando mais bonitinho Né? Então Eu agora vou almoçar E vou deixar os vídeos com vocês Deixa eu dar uma observação Como eu fiz com feijão branco Ele, dependendo da marca que vocês usarem Coloquem de molho Pelo menos Duas horas antes de você cozinhar Porque esse aqui deu trabalho Eu pensei que ia ser igual o outro que eu fiz Que demorou mais ou menos 10 minutos pra cozinhar Mas esse aqui demorou uns 20 Tá bom? Então coloque o feijão de molho Tá? Pelo menos O feijão branco Eu coloco de molho Já o feijão fradinho Eu coloco de molho Na hora que eu tô Preparando ali as coisas Cortando as carnes A... O tomate, a cebola Pra poder fazer a salada Eu coloco ali um pouquinho de molho E já boto pra cozinhar Tá bom? Então é isso Pra vocês O meu almoço de hoje Feijão tropeiro Com feijão branco Tá? E agora eu vou deixar vocês aí Com o vídeo E vou almoçar Beijo E tchau Eu vou almoçar Tá bom? Dores Separa os ingredientes Que hoje tem Feijão tropeiro Com feijão branco Tá? Meu feijão já tá de molho Eu coloquei aqui Exatamente Uma xícara de feijão Tá? Vou fazer pouco Então feijãozinho aqui De molho Enquanto eu tava Cortando as cargas Bando as coisas aqui Pra poder começar a gravar Eu já deixei feijãozinho de molho Então aqui tem Uma xícara De feijão branco Tá? E aqui 100 gramas De carne sertão Ou shark Tem meia A metade de uma calabeza Picadinha Tá? Tempero Pra gente temperar o feijão Nossa vinagrete Pra gente temperar aí O nosso Feijão topeiro Vocês vão entender Como é que eu faço Esse feijão Que fica uma delícia Sal Caldo Quinoa De picanha Coentro E corante Tá? Então primeiramente O que a gente vai fazer É... Vamos Colocar o nosso feijão Na panela De pressão Tá? Pra depois A gente dar continuidade aí Com os outros Ingredientes A minha vinagreja Que tem mais ou menos Uma cebola pequena A metade de uma cebola pequena Bem picadinha Um tomate E coentro Se vocês não quiserem Colocar coentro Não coloco Então coloquei aqui Azeite de oliva Um pouco de vinagre E um pouquinho De sal Então tá aqui Minha vinagreja Então vamos lá Para a panela De pressão Pra colocar o nosso Feijão branco No fogo Panelinha no fogo Eu vou tentar Abaixar aqui Mais um pouquinho Pronto Panelinha no fogo Eu vou colocar Um fiozinho de óleo Tá? Não vou colocar Muito não E Vamos lá começar Nosso temperinho pronto Que já tem receita No canal Para vocês Eu vou colocar Mais ou menos Essa quantidade De tempero pronto Basicamente O feijão Só vai isso Um caldo quinó A metade No caldo quinó Um pouquinho De sal Uma pitadinha De sal Corante Eu faço tudo No olho Tá gente? Então eu não sei Exatamente qual é a medida Do corante Mais equivalente Uma colher De café E Cominho Pimenta Cominho Tá? Então eu vou Refogar Esse nosso temperinho Aqui Até que o caldo Quinó Se dissolva Tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou colocar aqui Um pouquinho Vou colocar Só um pouquinho De água Para não pegar E vou Misturando Vou dissolver Aqui Esse caldo quinó Se você não gosta De usar o caldo Quinó Não use Tá gente? Usem o que vocês Usam Diariamente Eu gosto muito Do caldo quinó De picanha Adoro Ou sazon Nunca mais que eu pê sazon Pronto Temperinho aqui Refogado Bonitinho E agora Vamos colocar O nosso feijão O meu feijão Já tá lavado Tá meninas? Eu lavei ele antes De botar de novo Então eu vou colocar Ele aqui Aqui tem uma xícara Tá gente? De feijão Colocar ele E Vou deixar ele Cozinhar aqui Vou colocar mais um pouquinho De água Vou deixar ele Cozinhar Aproximadamente Quando pegar A pressão Eu vou deixar Cinco minutos E vou desligar Porque eu não quero Esse feijão aqui Muito mole Tá bom? Então Vamos deixar O nosso feijão E o nosso arroz Cozinhar Não vou colocar sal Tá bom de sal Não vai precisar Mais colocar sal Por causa da vinagrete Então eu vou tampar aqui E daqui a pouco Eu volto Nós vamos Para a nossa carne Eu escaldei A carne de sertão Duas vezes Tá? Para tirar o sal Aqui é carne de sertão Na região de vocês Eu acho que é chave Vou ligar o fogo Para a gente fritar A carne Enquanto isso O feijão Você passou Cinco minutos de pressão Então eu estou esperando Ele sair A pressão sozinha Não vou Suspender o pino não E vamos lá Para essa água Da carne Para secar Como eu falei Aqui tem Cem gramas De carne de sertão Ficadinho E eu vou colocar Um fio de óleo Para a gente poder Fritar a carne Primeiro eu frito a carne Para depois fritar A calabresa E eu gosto da carne Bem fritinha Eu vou fritar aqui E quando eu for colocar A calabresa Eu volto com vocês Bom menina A carne ainda Está bem fritinha Eu ainda frito Mais do que isso Vai ficar bem torradinha Vou colocar agora A calabresa Tem a metade De uma calabresa Aqui Picadinha Se vocês quiserem Colocar bacon picado Fica picado de vocês E coloca pouco óleo Sabe porque Tanto a calabresa Como a carne Fertão Solta óleo Principalmente a calabresa Sadia Assim mais Solta óleo E o cheiro Fica maravilhoso Sai belinha Belinha Porque quando é brincadeira Uma hora desce Então eu vou dar uma fritada Aqui nos dois Mais um pouquinho E já volta aí Para a gente começar A fazer o nosso Feijão Vamos ver se Ainda não saiu a pressão ainda Vamos finalizar o vídeo Né? Vamos lá Bom Meu feijão já cozinhou Tá? Então eu liguei o fogo Aqui novamente Para dar mais uma pitadinha Mais carne E eu vou pegar agora O feijão Com o auxílio da espumadeira Ah detalhe Feijão branco demora Para cozinhar Tá? E eu vou colocar Aqui Tá? Eu vou colocar Essa quantidade aqui A quantidade Para duas pessoas Que eu fiz Para você aumentar mais Aí a quantidade Aí a quantidade A gente mistura Carne com feijão Nosso feijão tempero Feijão branco É o mesmo que você pode fazer Com feijão tempero Tá? E eu vou pegar Aquela nossa vinagrete A gente fez E colocar aqui Mas eu não vou colocar Toda não Tá? Eu vou colocar só Dois colheres Oi? Não A capinha maria Deu aqui Né? Então a gente vai Como se fosse Refogar aqui O feijão E assim Já fica maravilhoso Meu tido Você acabou De rir Ele deve estar Acesa Minha sobrinha é doida Eu tô falando aqui Ele já perguntou Tá bom Com quem? Ah Família de doido Então A gente vai deixar Refogar aqui um pouquinho Tá? Nosso Nossa misturinha E agora Vem a parte Da farinha Eu achava Eu achava Onde é que está Minha farinha Atchou Esqueci de avisar Tá? Eu peguei o feijão Com A escumadeira Porque Eu não quero caldo Foi só o feijão Que eu coloquei aqui Fica um feijão Bem sequinho Pra na hora De misturar Não 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 Virar Aquele grude Tá? Como vocês podem ver Que tem caldo aqui Eu vou deixar Esse caldo Secar mais um pouquinho Pra gente colocar A farinha Lá foi Meu tio Sabe que a família Reza é família De doido O senhor É um deles Sabe disso Né? E vai secando Tá? E agora Vamos Detalhe Não deixa o feijão Cozinhar muito não Pra não esbagaçar Como você vai fazer Pode fazer com feijão fradinho Com feijão normal Só não deixa ele cozinhar Muito Senão Vai virar uma bagaceira Isso aqui Já refoguei Já coitei aqui E agora Vamos colocar A farinha Eu vou baixar o fogo Aqui É porque Eu gosto de colocar Sabe o que? No feijão tropeiro Cenoura ralada Aqui eu vou colocar Mais farinha Tá? Porque o tropeiro Ele leva farinha E eu gosto De colocar Cenoura ralada Aqui no feijão Fica gostoso Eu refogo ela Na manteiga E depois Eu junto Ao feijão E pronto Está pronto O nosso feijão Torpeiro Ou então Quando eu quero Perturbar a minha mãe Eu falo feijão Torpedo Pronto meninas Nosso feijão Aqui prontinho Tá? Tá? Se você quiser Coloca mais farinha Para ele ficar Mais soltinho E Eita Vai eu sujando O fogão todo E já está pronto Vamos agora Para o prato Vamos lá Nossa gatinha Arrumar o prato Eu adoro comer Fazendo tropeiro Com galinha assada Carne assada Arroz Uma saladinha Vinagrete E o legal Que aqui não ficou Muito pesado No sal Tá? Mas se vocês gostarem De mais sal Vocês colocam E meu feijãozinho Ficou assim Adoro É porque Sabe por conta dessa cor? Porque eu gosto mais Não Aqui realmente É a cara da mãe Joana Toda hora Chega uma na janela Bom Eu gosto da farinha amarela Tá? Eu prefiro Mais a farinha amarela Então vamos colocar Aqui no nosso pratinho O nosso feijão tropeiro De feijão branco Mas vocês podem fazer Com feijão Carioquinha Com feijão fradinho Eu faço muito Com feijão fradinho Tá? Fica muito bom Eu gosto muito Né? Então tá aqui o meu prato Bonitinho Gostezinho Né? Então é isso aí meninas Mais um vídeo Pra vocês Tá bom? A culinária Nosso feijão tropeiro De feijão branco Tá? E esse é o último vídeo Do VEDA Em relação a culinária Eu consegui cumprir O que vocês me pediram Então é isso aí Dá um like Pra eu saber Que vocês gostaram do vídeo E até o próximo Beijinho 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 Fique com Deus Bye bye Que eu fui